A média móvel de casos de covid-19 subiu quase quatro vezes em um mês. Os registros de mortes pela doença também voltaram a crescer em junho, Marcelo. Infelizmente, né, Marcelo? E na tentativa de conter essa nova onda, o Conselho Nacional de Saúde lançou uma campanha para incentivar a população a se vacinar. De olho nas séries ou nas peças do quebra-cabeça. Foi o que a Amanda fez durante a semana que ficou isolada. Ela teve covid-19 no início do ano. E este mês, de novo. Eu comecei a sentir a garganta raspando um pouquinho e eu fiquei com dor de cabeça. Não tive aquela dor no corpo que eu tive em janeiro. Foram sintomas mais leves. Dados do Ministério da Saúde apontam que em um mês, a média móvel de casos aumentou quase quatro vezes. Agora são quase 370 mil registros por dia. Os números dão uma ideia de quanto os casos aumentaram, mas não mostram exatamente a realidade. A quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus é muito maior, segundo os especialistas. É que nem todos os resultados positivos entram na estatística. No caso do autoteste, por exemplo, quem está com covid-19 não é obrigado a informar a nenhuma autoridade de saúde. É uma onda gerada por uma variante que ela, de certa forma, consegue escapar uma parte das defesas que a gente tem. É uma coisa esperada que vai acontecer anualmente. Nós vamos conviver com isso. As mortes também estão em alta. A média no início do mês era de 98 óbitos por dia. Menos de 20 dias depois, o número saltou para 162. Isso porque existe um grupo de pessoas que, mesmo com a vacina, está em risco, como explica um infectologista da Universidade Cidade São Paulo. São os idosos, os obesos, as pessoas com doenças cardiopulmonares. Então, essa infecção vai gerar um número de óbitos nos seus períodos de pico. Isso vai acontecer. Junte-se a isso. Temos pessoas que não tomaram vacinas. Nesta quarta-feira, o Conselho Nacional de Saúde lançou a campanha Vacina Mais para incentivar a imunização contra a covid-19 e outras doenças. A vacinação mantém a população saudável e ajuda a eliminar doenças. Amanda, que só havia tomado as duas doses da vacina contra a covid, percebeu que é preciso completar o jogo. E o reforço é a peça-chave. Tem parentes que estão com sequelas desde o ano passado, quando tiveram a covid. Então, a gente não pode brincar, achar que já passou, né? Que é aquela gripezinha.